Tudo se reúne com o empresário e a Bel Ferreira para conversar sobre o seu futuro e o que pode acontecer dentro do Palmeiras. Gabigol reclama da direção do Palmeiras ao vivo após a vitória. Alexandre Matos rasgou o verbo contra a arbitragem e também tem o pique-eres e a cirurgia que ele acabou de realizar. Vamos trazer infos. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão, vem comigo? Então roda a vinheta. Dale, 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 porcada. Como vocês estão, rapaziada? Eu estou muito bem e é com muita palestrinidade que a gente veio para mais um vídeo. Rapaziada, vocês acabaram de chegar no Jornal Viverde, onde eu chego com a info, com a notícia. Você chega com o seu like, a sua inscrição. Pessoal, todo esse vídeo tem o patrocínio da 1XBet, uma casa segura que eu trago para vocês, que dá total certeza que vocês recebem sua grana. Na 1X você encontra aí, rapaziada. Já um bônus que você pode chegar no seu primeiro depósito de até 1.560. O valor que você coloca, ele duplica. 50 vira 100, 100, 200 e vai indo. Use com sabedoria, não gaste dinheiro que você não tenha e é 18 mais. Agora, bora falar da CEP. Pessoal, vamos começar então aqui sobre o Piqueires. Então é o seguinte, a cirurgia do Piqueires, que foi realizada no sábado, foi um sucesso. O jogador, ele está em recuperação. E provavelmente, hoje, segunda-feira, ele comece já o seu tratamento, o seu retorno. O menisco dele, que foi rompido, ele já fez a ligação lá. Eu não entendo disso, né? Mas eu imagino que seja isso. Então eles já fizeram a ligação e agora o jogador precisa de um tempo para retornar. Para esse ano, né? Para esse ano aqui de 2024, esquece. Não teremos mais o Piqueires. Um lance, né? Que a gente... O cara sai com dor, você vê? Acho que nem lance a gente consegue perceber aí o que aconteceu com ele. Mas o jogador acabou se lesionando numa partida que eu falo, cara. Os caras jogam em nível alto. Jogar em nível alto é embaçadíssimo. É muito, mas muito difícil. Então aí, melhoras para o nosso Piqueires. Rapaziada, queria falar agora do Alexandre Matos e principalmente aqui do que ele comentou sobre a arbitragem. E eu acho que faz muito sentido, principalmente quando a gente olha em questão de pressão em cima de arbitragem. Que é uma coisa que acabou acontecendo e virando aí por questão do Jon Testor, né? Não tem nem o que comentar. Vou colocar aqui, vamos acompanhar. É curto o vídeo dele e ele comentando sobre isso. Acho que todo mundo viu. É um critério do árbitro. O árbitro não marca nada, absolutamente nada. E ele não manteve o critério. E a questão do vai é clara. A questão de interpretação não tem nem o que se chamar. Só no Brasil que fica se chamando o tempo inteiro. No Brasil, qualquer coisinha, para o jogo. Os jogadores palmeiros, de maneira, vamos chamar assim, experiente, né? Pararam, pararam, até ficar olhando, ficar olhando. E não teve, não tem sentido dar aquele lance porque não foi o critério que estava sendo estabelecido. Isso prejudicou. Você vai no jogo um a um jogando fora de casa. Outro, você podia perder, podia ganhar. Enfim, aí é do jogo. Mas o Cruzeiro foi muito prejudicado. O que está acontecendo é que tem uma guerra fria, vamos chamar assim, de tudo que é lado. É do Rio para cá, daqui para o Rio. Não, está prejudicado, não está prejudicado. É investidor estrangeiro vindo aqui, falando que o Brasil é esse, o Brasil é aquilo. Isso cria qualquer coisinha, todo mundo está parando, olhando. É o critério do hábito. E eu disse a ele ali no final. Ele tinha que ter personalidade para manter o que ele mesmo determinou de critério. Aquilo ali, ele não dá falta, ele não dá falta. E aí, de uma maneira controversa, ele no segundo tempo começou a dar tudo também, né? Inclusive, por exemplo, um monte de lança. Não tinha que parar jogo nenhum. E parou. Então, isso mostra que, realmente, nós temos um grave proveito de arbitragem há muitos anos. E o VAR ajuda, mas não resolve. Em alguns momentos, até atrapalha, né? Porque se ele manter um critério, ninguém ia falar absolutamente nada. O comentário ia ser geral. Não, foi falta, não foi falta. Mas é o critério dele. Não deu isso durante o jogo todo. Então, o Cruzeiro está prejudicado. Vai fazer a reclamação que tem que fazer, da maneira que tem que fazer. Mas vamos deixar claro aqui que a gente se sentiu muito prejudicado. É isso, né, gente? Eu acho que aí, também, ele está certo ali no que ele fala. O cara, ele teve a decisão, né? Ah, mas aí ele não pode voltar a opinião dele? Pode. Pode. Mas ali ninguém ia chamar, ninguém ia falar. Ô, o senhor árbitro, está todo mundo aqui falando. Não, ele falou. Não, ali não foi. Eu estava na frente do lance. Se ele estivesse na... Ele estava na frente do lance. Era ele pagar e garantir o que ele falou. É muito vacilo, né? Pelo amor de Deus, gente. Ah, fraco demais. E a pressão do testo, a pressão desses caras, é isso que dá. Ah, hoje, certamente, o pior trabalho que tem no Brasil é ser árbitro. Porque os caras devem ficar com medo danado. Bom, enfim, vamos lá, rapaziada. Gabigol reclama da direção do problema após a partida contra o Flamengo. É isso. Então, o Gabigol, ele não perdoou na coletiva, né? Não é bem coletiva. Aquelas placas ali que vão entrevistar ele logo após a partida. E perguntou pra ele, né? Da torcida, tudo isso. Ele disse, aonde eu vou, eu sou bem visto. Aonde eu vou, tipo, todo mundo me tratar bem. É incrível. Mas o que o Flamengo fez fazer com o ídolo, eu nunca vi fazer, né? E acho que não deveria ser assim. Aí ele fala que tudo pode acontecer. Então, quer dizer, não tem nada certo que o jogador vai assinar o pré-contrato com o Palmeiras. Ou então, vai renovar o seu contrato com o Flamengo. É assim, gente. Ele só renova com o Flamengo se ele jogar muita bola. Se ele jogar muita bola, ele renova. Agora, em questão disso daí, de pegar e o Flamengo vai forçar, não vai forçar, não tem como saber. Não tem como saber. E o que dizem é que ele espera esse mês aqui. Essa janela fechar. Essa janela fechando, ele pode já renovar, renovar não, assinar com o Palmeiras, né? Porque aí ele vai estar livre. Só vai no fim do ano. Aí ele pode assinar um contrato com qualquer outro clube e assinaria com o Palmeiras. Então aí, só para ressaltar esse problema, mais um da vida do Gabigol. Não tem jeito. Bom, rapaziada, continuando aqui, eu quero trazer uma informação do Diego Firmino, que eu achei bem interessante. E faz muito sentido o que refletiu na partida do Cruzeiro, hein? Na partida do Cruzeiro. Reunião entre Dudu, Cury e Abel Ferreira. Então é o seguinte, ele coloca aqui, essa semana antes do jogo do Botafogo, rolou a reunião pedindo, a pedido de Abel. Entre Abel Ferreira, Dudu, André Cury e o empresário Dudu. A presidente não participou da reunião, mas o interessante da reunião é o seguinte. Ficou acertado que Dudu fica no Palmeiras, mesmo contra a vontade da Leila, até o final do ano. Não é para o empresário apresentar qualquer proposta. Brigar por renovação de contrato, aumento salarial, nenhum clube vai tentar vender o jogador. Cara, essa informação aqui faz muito sentido, que é praticamente o que a gente viu que o Dudu fez nessa semana, nesse último jogo e o Abel. Onde o Abel foi, colocou o Dudu para campo, colocou ele como titular e é um jogador que a torcida quer muito. Então você tendo paz. É isso que eles pediram, pediram paz. Ó, é o seguinte, o senhor não me enche o saco pedindo aumento salarial e chegando com propostinha aí, porque se chegar a proposta vai sair. E eu não fico procurando aqui lugar para socar você em qualquer clube. Aí beleza, é isso. Essa semana eu trouxe um vídeo lá com o Anderson Barros conversando com o Marcelo Santana do Vasco. E parece que ele fala Dudu ali. O pessoal, ah, não sei o que, não sei o que. Eu falo, mano, isso aqui é entretenimento. Entretenimento é isso daí, ó, entregar o entretenimento. O Dudu ali ele falou. Mas é informação interessante, porque a gente vê que pelo menos aí até o final do ano, mas esses seis meses o Dudu fica em paz. Aí depois vê o que que faz com ele. Eu ainda tenho certeza, quer dizer, vou colocar a opinião, né? Certeza, assim, pelo que eu ouço lá dentro, eles vão passar o Dudu no final do ano para frente. Mas vou falar que a minha, o que que eu acho? Eu acho que o Dudu sai no final do ano e eu acho que ele sai para o mesmo cruzeiro, rapaziada. Tenho quase certeza, beleza? Rapaziada, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Avante palestra e... Falou! Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.